Leia a gente com o Nascinha, a turística é a Mingi. Com o Catanga, pia na minha coapa. Vai ser a dita para a Mingi, Kama Moís, Ana Candida. Pia na Mingi para o Catanga, vai ser o sistema Catanga Watapika Su. Eu me pedi que vale por que eu não acabei de fazer a construção, o Sun City, como eu não acabei de fazer a construção, eu estou dizendo, toda a pessoa está na base, a população é cresce. Quando eu vim vendas, a população é cresce. Quando eu não esquem, eu vou dizer que a população é cresce. Eu vou dizer a população, pode me botar. Então, nós temos uma missão em guarda do governo, que é um chefe de l'Etat que tem uma garantia da unidade nacional e da exigência. Atenção na nossa lei! Que vai, que vai, que vai! Nós temos ali de moitoES! Nós temos de ir pra Vícipa para継ardar os moitos. Nós temos de ir pra Vícipa para vencer por causa do violence! Nós temos de ir pra C Opresions do ort chat! Nós temos de ir pra C, pra C e não pênda! Ok bille aí! Obrigado.